Você está no canal Simpson Gamer, Simpson Gamer, você está no canal Simpson Gamer, esse canal é bom demais Fala molecada, beleza? Olha o tio Simpson aqui, cara mais bonito do YouTube, é nóis! Tamo junto molecada, é isso aí, espero que... Você está no canal Simpson Gamer, esse canal é bom demais Não precisa nem falar, né? Vocês estão no canal bom demais, é o canal do tio Simpson aqui, o nosso canal É o meu canal, o seu, o nosso canal E olha só galera, eu estou fazendo esse vídeo aqui porque olha só aqui Vocês não imaginam a felicidade que o tio Simpson está Ganhei, recebi essa comenda aqui Vocês já podem adivinhar o que é, né? Vamos abrir junto para a gente ver Eu estava ansioso para poder abrir, mas eu falei, não vou deixar para abrir Vou fazer um box, né? Vou mostrar para as pessoas Eu abrindo Vamos lá moleque, vocês não estão entendendo, cara Ó, só não vale chorar, né? Tio Simpson é meio... Manteiga derretida, cara? Não, mas é... Vou segurar a onda aqui Porque vocês não sabem a sensação que é, cara Nossa mãe do céu Olha como que veio aqui Vamos abrir agora Vamos abrir para ver É... Tem uma espuminha aqui, ó Uma espuminha Nossa, tem um... Tem um... Rapaz Tem um cartão aqui Rapaz, está tudo em inglês, rapaz Um cartão aqui assinado um tal de Rick Ai, ai, é só o tio Simpson mesmo É... Rapaz Olha aqui Aqui deve estar falando, né? Parabéns por chegar aos 100 mil inscritos no canal Deve ser algo desse tipo Depois eu vou traduzir com calma Para ver o que está escrito aqui Se vocês quiserem eu coloco depois lá na comunidade, tá? Tá aí, ó E agora? Moleque Apresentando o Simpson Gamer Está escrito aqui, ó Não sei se vai dar para vocês verem Olha lá Simpson Gamer 100 mil subscriber É... Rapaz do céu A emoção é... Ah Vocês não... Vocês não sabem o que é isso, cara Vocês não tem noção Que é o... Para conseguir uma coisa dessa daqui Não, pelo menos para mim Foi... Foram oito anos, né? Foram oito anos Veio mais um papelzinho aqui São oito anos de canal Vamos... É... Se colocar aí, ó Rapaz, eu não sei onde é que olha aqui, mas... Tio Simpson é nube, vocês sabem, né? Então, é... Ah, tá aqui Eu escrevi em 12 de maio de 2015 E de lá para cá Foi um vídeo atrás do outro Depois eu cheguei Até desanimar Parei uns tempos É... Olha só, galera Ela é fininha Eu achei que era mais grosso aqui Mas, cara É espelhado Olha que bonita Ela é mais bonita do que aquelas Aquelas antigas, né? Olha ali Você consegue ver ali A tela ali, ó É um espelho Esse negócio aqui Tá lá, ó Simpson Gamer O reconhecimento por 100 mil inscritos Do YouTube Isso é... É como se estivesse ganhando um troféu, cara É um troféu, né? Para mim, né? E que venha de um milhão, né, cara? A de um milhão é dourada Né? Cara, isso aqui é muito... Isso é muito... É muito para mim, cara Sério mesmo E... Eu não sou muito bom para agradecer Fazer agradecimento Mas essa placa aqui É nossa, cara Queria agradecer a todos vocês aí É... Os comentários Que foi o que me manteve É... A continuar a fazer vídeo Porque os comentários Muito legais Uns engraçados É... Uns comentários legais Mesmo Divertido Para cima Que deixa qualquer um Para cima E vocês são foda, cara Isso aí Eu só tenho a agradecer Pelo... Porque isso aqui Se não fosse por vocês Não teria nunca Chegado aos 100k 100 mil inscritos É muito... É muito difícil É... Você... Dentro de uma plataforma Que tem milhões de pessoas Tentando a sorte ali Milhões de pessoas E o meu começou de brincadeira E já estamos aí, ó Com 100k Na verdade já passamos Estamos chegando aos 103 ali, ó A hora que esse vídeo for ao ar Já deve estar com 103 mil É... Então, é... Estou ganhando aí na faixa de... De mil inscritos por semana, cara E eu estou feliz demais Parece que... Que o canal agora Deu uma engrenada, né? O YouTube reconheceu a gente Olha só O canal já foi... É... Verificado Já tem o selo de verificação Lá do canal Ou seja Já é um canal idôneo ali no YouTube Né? Se aparecer outro com o nome de Simpson Gamer Vocês vão ver Se tem o verificado O verificado Significa que o nosso canal é autêntico É o canal real do tio Simpson, tá? E eu queria agradecer a todo mundo Inclusive os que compartilham a intro do tio Simpson aí Faz aqueles memes Tem muita gente que... Que às vezes comenta assim Cara, dá um strike nesses caras aí Que você é doido, cara Os caras estão me ajudando A divulgar o meu trabalho Como que eu vou dar strike? Você pode ter um milhão de visualização lá na... 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 Na intro de eles lá Que eu nunca... Jamais Eu tenho que agradecer a eles também Por ter acreditado, né? Se eles fizeram isso É porque eles acreditaram Tanta... Coisa pra eles copiar e colocar Foi... Foi... Compartilhar a nossa intro, né? E... É isso aí Fico muito feliz Tá? Queria agradecer a todos vocês mais uma vez Como eu já disse Eu não sou muito bom pra agradecer E esse vídeo aqui Eu tô... Não vai ter edição Eu tô gravando Né? Direto pra... Pra realmente vocês sentirem a emoção Que é Abrir isso aqui e receber Valeu demais Galera Muito obrigado Tá? A todos vocês Eu quero a de um milhão agora, hein? Continua ajudando aí Compartilhando os vídeos, né? Assista os vídeos até o final Que é muito importante isso pro canal Né? Que o YouTube Ele reconhece Quando... Igual vocês escrevem lá Esse canal é bom demais É uma intro Que foi de brincadeira Pra ser uma coisa engraçada Mas acabou dando um up no canal, né? Porque vocês vão lá Digitando esse canal Esse canal é bom demais Mas é bom demais Alguém no YouTube Deve ter Tem que ver Esse stream é bom mesmo E valeu demais, galera Muito obrigado A gente vai fechar com a nossa intro Chave de ouro Que... Eu acho que... Eu acho que... Né? 90% dessa placa aqui Eu acho que a gente se deve A nossa intro, né? Nossa intro Mais brega do YouTube É isso aí, valeu Galera Muito obrigado por tudo Se eu esqueci de alguma coisa De comentar Nos próximos vídeos A gente vai estar comentando Beleza? Um abração pra vocês Fiquem com Deus E é nóis Vamos lá, galera Você está no canal Simpson Gamer Simpson Gamer Você está no canal Simpson Gamer Esse canal é bom demais Tchau